No vídeo de hoje eu sobrevivi em apenas um bloco do Ben 10 Supremo Sim, eu tinha o Super Omnitrix e tive que passar por diversos desafios, um mais difícil que o outro Então sejam todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft Estamos em mais um dia no nosso Apenas Um Bloco de Ben 10 Que deixou de ser apenas um bloco faz muito tempo Até porque galera, eu já quebrei aqui 478 blocos Por isso que a minha ilha tá um pouco grande E aqui no meu inventário também tem alguns blocos a mais né galera E agora galera, além de eu ter aqui o Omnitrix recalibrado Eu tenho alguns itens no meu inventário Só que tem uma coisa que tá me chamando mais a atenção ainda É que assim galera, todo dia tem uma missão diária no servidor Que no caso é a missão do Ben 10.000 E depois apareceu a missão do encanador que se eu não me engano fica ali na frente Eu tirei meu relógio sem querer, deixa eu colocar de novo, boa Mas assim galera, agora surgiu uma terceira ilha com outra pessoa ali na frente Que eu não conheço Ou seja, então eu acho que provavelmente hoje teremos 3 missões diárias Além de ter 3 missões diárias galera, eu quero tá evoluindo meu Omnitrix tá Porque eu tô aqui com o Omnitrix recalibrado Mas aqui nessa addon tem o Omnitrix supremo O Super Omnitrix Só que diferente do recalibrado galera, ele não é crafting tá mano Olha aqui ó, não é crafting pra eu tá conseguindo liberar esse Omnitrix Então eu sei a forma pra tá liberando ele mais ou menos Se eu não me engano acho que é 40 de XP, algo assim Mas beleza galera, eu já não vou demorar muito não Vou aproveitar esses blocos aqui que eu tenho E eu vou tentar puxar galera a ilha pro novo encanador no caso né E eu acho que aquilo dali é um encanador, mas eu já vou puxar aqui os blocos Pra ver o que aquele carinha ali tem pra falar comigo galera Até porque é uma coisa nova né, e coisas novas vocês sabem que o Crazy 1007 gosta né A não ser porque ele é vilão né, eu não gosto de vilão não Mas beleza, eu vou continuar aqui fazendo a minha ponte né, bonitinha E espero que esses 40 blocos galera, sejam o suficiente pra eu tá chegando na outra ilha O pior mano é que eu já tinha feito ponte pra lá e ponte pra cá Mas toda vez galera, reseta mano, as minhas pontes acabam quebrando né Vocês poderiam falar, ah Crazy, mas você pode muito bem aqui ó Virar o friagem e ir voando Sim galera, eu poderia virar o tipo, ir com o friagem voando Só que aí perde toda a graça do apenas um bloco né Então vamos fazer o tradicional do Minecraft e ir colocando blocos mesmo Porque é mais divertido né, é mais divertido E ainda fiquei com a skill de voar né mano, do friagem Será que eu vou? Ih, não tá funcionando não É, só bugou aqui no meu inventário, mas não tá funcionando não Acabou meus blocos galera, de pedra Na real ainda tem esse bloco aqui ó Mas eu já consigo chegar Aqui tem um portal do Nether e tem outro encanador Ou seja, pelo menos é um herói que quase certeza, 100% de certeza Que ele vai me passar uma missão diária, mas vamos lá Crazy, eu fiquei sabendo que você quer evoluir o seu Omnitrix recalibrado para Super Omnitrix Eu vou te ensinar a fazer isso Você precisa conseguir 40 XP Mas não é tão simples assim Porque você tem um monstro no seu inventário E pra liberar o seu Omnitrix você precisa derrotar esse monstro É verdade galera, aqui na minha mão eu tenho um Ruin Valmurt Spawner Se eu colocar ele no chão, ele tipo acaba chocando um ovo cara E esse monstro é muito bizarro Mas pelo que eu entendi, pra evoluir aqui o meu Omnitrix recalibrado Eu tenho que derrotar esse monstro e chegar no 40 XP Cara, aqui tem um portal do Nether né Eu acho que ele já veio preparado pra eu não colocar o monstro aqui nesse chão Então eu vou provavelmente colocar o monstro lá no Nether mesmo galera Mas beleza galera, eu consegui esse Spawner foi bem aqui mano, literalmente ali Eu acho que se eu colocar bem ali galera Vamos tá virando aqui Cara, eu tô ouvindo uns barulhos bem bizarro, mas eu vou virar aqui Vou friar gente, já vou subir Vou parar de voar E eu vou colocar bem aqui o Spawner galera Eu não sei o que tem que fazer pra spawnar não Vixe, nasceu Vixe, vixe Olha o tamanho do monstro galera A Preula nasceu mano Tá, então eu tenho que derrotar esse monstro aqui Vamos usar gelo aqui nele Vamos usar... Ih, tangível E ele tá evocando vários monstrinhos também Caraca, que pilantra galera Mas beleza, eu deixei de ficar intangível Eu tô pegando muito fogo velho Nossa galera, eu deixei de ficar intangível E eu já tô tomando muito dano nele cara Eu vou trocar de alien pra tá enfrentando aquele bicho Aê galera, a bateria do meu Omnitrix voltou Agora eu posso tá enfrentando aquele monstro Eu vou tá enfrentando ele mano Utilizando o Fogo Fato Até porque galera, o Fogo Fato ele tem uma regeneração 2 E eu também não tomo dano pra fogo né E como eu tô aqui no Nether Talvez eu tome um daninho pra fogo Mas vamos lá então Toma, 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 toma Nossa, eu quase não dou dano nele galera Eu quase não dou dano nele véi E eu tomo muito dano Que isso véi Eu tomo muito dano nele Eu quase não tomo Nossa Tá, vou até tentar usar skill aqui Só pra ver se skill ajuda Pega fogo aí parceiro Tá, vamos ver se pegando fogo aqui Consegue ajudar Mas nossa, esse bicho é muito forte Que isso Olha a vida que ele arranca galera Olha a vida que ele arranca moleque Cara, eu acho que nenhum fogo Fato vai ser suficiente Sai daqui bicho Cara, eu acho que nenhum fogo Fato vai ser suficiente não galera Ainda mais com essa minha regen bugando mano Eu acho que eu não vou de fogo Fato não Volta de novo a bateria Tá, eu preciso então derrotar ele Tá, ah, já tá aqui com a bateria Cara, eu já sei com quem eu vou Já sei Ele vai ter força e resistência Vamos lá Cromático E tem regen também hein galera Eu tenho uns poderes aqui bem interessantes Onda de cores Tá, raio de cores Toma Ó, ó Caraca, é a primeira vez que eu tô jogando com ele galera E ele também não toma dano de fogo Tá, o cromático ainda é mais roubado do que o fogo Fato Toma aqui Essa explosão de cores Tá, vamos batendo, vamos batendo, vamos batendo, vamos batendo, vamos batendo Caraca moleque Eu acho que dá pra derrotar com o cromático hein Eu acho que dá pra derrotar com o cromático hein rapaziada Só vai quebrar aqui minha espada Mas eu acho Eu acho não Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar com o cromático Nossa, tô dando muito dano nele Eu vou tentar apagar os fogos galera Apaga os fogos, apaga os fogos, apaga os fogos, apaga os fogos Apaga os fogos Eu não tô conseguindo apagar os fogos galera Nossa, e ó minha vida Ai, ó minha vida Eu vou ter que sair pra regenerar E pra regenerar eu preciso comer galera Senão a regeneração não funciona Regeneração só funciona quando você tá sem fome E funciona muito mal cara A regeneração do cromático é muito baixa Caraca Mas eu vou tentar acertar aqui ó Toma E eu nem sei se eu dei dano Mas ele tá me dando dano Eita Olha minha vida Ai moleque Mano, olha minha vida mano E minha bateria vai acabar galera Vai acabar Vai acabar minha bateria Nossa, eu vou esperar minha bateria voltar galera Eu vou esperar minha bateria voltar Porque senão eu não vou conseguir tá enfrentando esse bicho não Caraca mano Esse bicho é muito forte mano E ele envoca uns monstros bem bizarros Esse é o maior problema de todos Tá, mas agora eu acho que eu tô com bateria Vamos acabar com esse problema então O hernomossauro Tá galera O hernomossauro ele não tem regeneração Ele fica só um tempinho com a regeneração E depois ela sai Porém ele tem uma resistência E uma força muito boa tá ligado Fora que eu posso ficar grande E isso me ajuda né Mas beleza Tô pulando aqui com o hernomossauro Eu vou tomar dano de fogo? Vou né Ah galera Eu não sei se foi bem lucrativo Eu vim de hernomossauro ou não Oxi Eu me destransformei do nada Oxi Eu me destransformei do nada Tá Eu vou ficar aqui no cantinho Até a bateria voltar então galera Eu do nada me destransformei Cara Que bizarro Beleza galera Aqui eu não tô tomando dano dele Eu tenho que ficar bem no shift mano Tem uns barulhos muito cabulosos vindo Vai 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 Que a bateria tá voltando Nossa Tá quase pegando Volta a bateria Volta a bateria Voltou Boa moleque Eu vou de cromático mano Vou de cromático mesmo mano Porque o cromático não toma dano de fogo Já o hernomossauro toma Se bem que o hernomossauro tem mais resistência né Mas só de não tomar dano de fogo Olha ele Soltando um monte de poder aqui com a mão Eu queria apagar esses fogos galera Eu acho que eu tô apagando os fogos Tô apagando os fogos Derrotei ele 40 de XP velho Boa Vou voltar pra casa E galera Agora é só eu remover aqui o meu Omnitrix Removi E vou até pegar as esmeraldas aqui no meu baú Que eu já tinha Colocando o Omnitrix aqui no meio E as esmeraldas em volta Surge o Super Omnitrix Que é esse daqui que tá na minha mão galera Ele tem os mesmos aliens Que é Fogo Fato Macacaranha Arraia Jato É Cueco Hernomossauro Friagem Tem um alien X Tem vários e vários aliens aqui Só que é aquela né galera Além de ter os aliens aqui normal Cadê, cadê, cadê Tá aqui no inventário Eu tenho simplesmente a forma Suprema De todos os aliens E com a armadura de diamante Fica bem feio né Mas eu consegui evoluir o meu relógio já galera Agora eu quero tá vendo As duas missões que tem pra lá Eu não tenho bloco suficiente Então eu preciso ficar quebrando aqui os blocos Pra tá conseguindo ir pra próxima ilha Mas eu já tô ansioso pra ver Qual vai ser o próximo desafio galera Beleza Quebrou aqui minha picareta Aí eu faço com blocos assim E eu acho galera Que com essa quantidade aqui que eu tô Tô com mais de 30 blocos Eu consigo chegar na próxima ilha Véi Bom, vamos ver Vamos ver Eu quero ver Oxe, meu relógio sumiu Ah, tá aqui no meu inventário Que susto Vamos ver se eu consigo tá chegando aqui Na nossa próxima ilha Galera, acabou meus blocos normal Agora eu tenho que tá colocando esses E acabou Eu não consigo chegar ainda na próxima ilha Cara Eu tenho aqui alguns blocos de madeira Mas eu gosto sempre de preservar os blocos de madeira Galera Porque eu não sei se vai vir mais Então eu vou aproveitar E vou pegar aqui mais blocos Rapidinho Ó, e eu passei de nível, galera Passei de nível porque eu quebrei 500 blocos, né Então isso daqui é uma coisa boa E se vier mais ovelha É coisa mais boa ainda, galera Porque eu Na real não precisa vir mais ovelha, não Eu vou fazer isso daqui, ó Pra toda vez que ficar de noite Eu pelo menos tenho uma cama, né, véi Pra não ficar jogando de noite Tô com uma lã aqui no meu inventário Tá, mas beleza Agora eu acho que com Não, eu acho que não vai chegar, não, galera 24 blocos não chega ali, não, véi Se bem que é um pouquinho mais de 24 blocos Mas eu acho que esses blocos que eu tenho aqui Não chegam na próxima ilha, não Vamos ver, vamos ver Na próxima ilha eu não sei se eu consigo chegar Mas será que eu consigo o like de vocês? Se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando Deixa o like Porque o YouTube atualizou E o like agora é muito importante Se você não for inscrito Inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E assim você não perde nenhum É, rapaziada Eu acho que não vai ser o suficiente Não foi o suficiente Então eu preciso voltar e pegar mais blocos Até aqui no meu inventário eu não tenho E eu tenho que aproveitar que ficou de dia, né, mano Então sempre é bom quando tá de dia Tá, galera Agora eu tô pegando muito bloco, cara Agora vai Agora vai Porque olha o tanto de bloco que eu consegui Beleza, consegui 50 Tá, esse 50 dá, galera Esse 50 é certeza que vai Perfeito Cheguei aqui na ilha Onde tem outro encanador E aí encanador Eu sei que você é missão diária Mas qual é a missão de hoje? Crazy, você está quase concluindo Sua jornada no apenas um bloco Mas agora você vai passar por um dos desafios Mais difíceis de todos Malweber está solto Você acha que consegue encarar ele? Ai, 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 galera Eu vou ter que enfrentar um bicho muito forte, véi Tá, mas eu tenho aqui comigo o Super Omnitrix Então com certeza eu aceito enfrentar o Malweber Opa! Cheguei, rapaziada Estou aqui E eu já tô vendo ali o Malweber, galera Mano, pra enfrentar o Malweber Vai ter que ser ele, né? Vai ter que ser ele O Supremo mais forte Venha! Eco Eco Supremo Ele tem uma resistência legal Uma regeneração e uma força aceitável Então eu acho Eu acho que dá pra enfrentar o Malweber Só que esse Omnitrix aqui, galera Ele gasta muito mais a bateria do que o outro Tanto que eu já tô quase ficando sem bateria Mas ó, o dano que eu dou no Malweber Nossa, ó o dano que eu dou no Malweber Eu já vou fugir Eu já vou fugir É, eu sabia que isso ia acontecer Vou até ficar fugindo do Malweber, galera Ele tá lá, ó Eu vou ter que ficar dando um olhezinho nele Eu já até sei o que eu vou tentar fazer, galera O Malweber tá ali Espero que isso daqui dê certo Pronto Vou ficar aqui, galera Vou ficar aqui Até a bateria voltar Eu não tenho o que fazer Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá Ai, é muito bom ser inteligente, cara Aí, voltou meu Omnitrix Vou me transformar novamente no Eco-Eco, né, galera Cadê o Supremo? Virei Supremo Cara, e agora eu vou enfrentar o Malweber Eu tenho quase certeza que o Eco-Eco derrota o Malweber Ó, baixa a frequência E essa alta frequência Nossa, eu derrubei o Malweber Eu derrubei o Malweber Ó lá, ele tá tomando dano Eu vou buscar ele, galera Eu vou buscar ele Eu vou buscar ele Peraí, tá aqui Toma Eu vou fazer algo muito arriscado Sai, 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 sai Beleza? Vai, 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 vai Derrotei o Malweber Tá, tem que fazer isso rápido Tem que fazer isso rápido Não deu muito certo o que eu tentei fazer, galera Não deu muito certo, né Eu queria pular lá e virar o Arraia Jato E voltar voando Mas não deu muito certo, cara Mas pelo menos concluímos a missão do Malweber Agora, falta só a missão do Ben 10.000 Que tá logo ali na frente Porém, eu não sei se com esses blocos que eu tenho aqui, galera Eu consigo chegar até o Ben 10.000 não, mano Eu acho que eu vou até quebrar mais blocos aqui Nossa, mas essa minha picareta aqui de madeira tá de sacanagem, né, galera Eu tenho uma de diamante Tô quebrando com a de madeira É sacanagem comigo, né Mas se o desafio daquele encanador foi o Malweber Imagina o do Ben 10.000, galera Ai, eu não quero nem imaginar Eu não quero nem imaginar Que não tá cheirando coisa boa isso daí, não, galera Não tá cheirando coisa boa Mas beleza Eu vou quebrar aqui blocos aqui, ó Eu vou dar quase 600 blocos quebrados, galera Que isso? Ó, e ainda tem esse machado aqui Que eu nem sei o que é Minotauro Wex Nem sei de onde eu consegui isso, galera Tendo bem sincero Eu não faço ideia de onde eu consegui esse machado Mas quebrei 600 blocos Meu inventário tá uma bagunça, galera Tá uma baderna Mas como eu já consegui mais madeira Eu vou até fazer isso daqui, ó Calma aí Beleza Fiz mais blocos E com 50 blocos aqui Mais de 50 blocos, galera Meu Deus, 70 blocos no meu inventário Eu acho que eu consigo chegar até ali no Ben 10.000, cara Porque, mano É 70 blocos, galera O Ben 10.000 não vai estar 70 blocos, né Rapaziada, eu já tô chegando aqui na ilha do Ben 10.000 Só que aqui eu vou ter que subir um pouco os blocos, né Porque o Ben 10.000 fica um pouco no alto Mas eu sabia que essa quantidade de blocos aqui, rapaziada Ia ser mais do que o suficiente pra chegar na ilha do Ben 10.000 Até porque cheguei O seu desafio final nesse mundo de apenas um bloco vai ser derrotar o meu maior inimigo Eu estou falando nada mais, nada menos do que o Vilgax E aí, você está pronto? E se você aceitar, eu vou te dar um presentinho Ah, é sério que é o Vilgax, cara Eu já esperava que ia vir coisas desse nível Mas é óbvio, Ben 10.000 Eu aceito Cadê meu presente? Ah, chave, Alenx Código adicionado ao Omnitrix Cara, será que agora eu consigo? Será? Vamos lá Virei Ah, eu ainda tenho que falar com o Bericus e com a Serena E eles trocam 18 Nossa, pra usar o Alenx eu preciso de 18 esmeraldas Eu só tenho uma É, foi mal, Bericus e Serena Eu não consigo Vou ter que enfrentar o Vilgax sem isso Nossa, rapaziada Fui teleportado E pelo que eu estou vendo, o Vilgax já não está fazendo coisas boas, cara Tá, vamos lá, vamos lá Dessa vez eu vou precisar de força bruta Vamos lá, galera Enormossauro E é óbvio que seria o Supremo, mano Que é muito lindo, velho Tá, o Enormossauro Supremo Ele tem a quantidade de vida legal Tem uma resistência e uma força legal também Não é tão forte Mas é muito forte, galera Nossa, é muito forte Eu estou batendo no Vilgax com a mão Olha o dano Ai, se bem que eu estou tomando bastante dano também Será que ele tem outra vida? Ih, derrotei o Vilgax DNA do Vilgax Nossa, já até sei Já até sei, galera Esse DNA aqui Sai Vem pro meu Omnitrix Beleza Eu só preciso que a bateria do meu Omnitrix volte, galera Porque ela está vermelha ainda, né Mas quando ficar verde Vocês vão ver algo legal Eu queria só mesmo estar pegando Mais esmeralda só pra pegar o Alien X, galera Eu queria estar pegando mais esmeralda Só pra estar conseguindo, né Liberar o Alien X Porque eu já dei Opa, bichano Sai fora Mas eu acho, galera Que apenas um bloco não vai voltar, não, mano Eu acho que eu derrotei tanto, assim Eu acho que eu buguei Acho que bugou Acho que bugou, galera Porque a bateria não está subindo Eu não estou conseguindo tirar meu Omnitrix, ó Não está saindo Bugou Legal, galera No último dia do apenas um bloco buga, véi Eu vou até esperar mais tempo Ó, vocês estão vendo ali Eu estou com 600 blocos quebrados, né Eu vou até esperar mais tempo Pra ver se eu consigo pegar a esmeralda E ao mesmo tempo desbugar, mano A bateria voltar Porque, se eu não me engano Era pra eu ter liberado o Vilgax, galera Já que eu estou com o DNA dele, né Eu coloco o DNA no Omnitrix E era pra eu ter liberado o Vilgax Mas olha aí, ó Passei de nível mais uma vez Estou quebrando praticamente aqui 700 blocos E não está voltando a bateria do meu Omnitrix, galera Está vindo até diamante já, cara Até diamante, ó Quebrei 700 blocos E a bateria do meu Omnitrix não voltou Ou seja, eu realmente consegui bugar, né Galera Buguei tudo Bom, como eu já zerei isso daqui, né E eu quero mostrar pra vocês Eu vou sair aqui do meu mundo E vou ativar aqui o cheat, tá Vou ativar aqui o cheat, ó O cheat está ativo Só pra estar mostrando pra vocês, galera Porque eu quero realmente estar mostrando o Vilgax Ou estar mostrando o Alien X Só que eu acho que eu buguei, cara Ô, tristeza Ó, acabei de entrar aqui no mundo, ó E de verdade o meu Omnitrix está bugado Então, beleza Agora que eu ativei o cheat Eu vou colocar aqui de novo o Super Omnitrix Pra ver se desbuga E, galera Eu acho que eu buguei, mano Eu acho que eu buguei Eu buguei, então Está mostrando só o Alien X Eu buguei tudo, mano O meu mundo bugou, velho O meu mundo bugou Ah, o meu mundo bugou, cara Bugou o meu mundo Resolveu bugar no último dia, galera No último dia bugou Mas, beleza, galera Não tem problema, não Então eu vou criar outro mundo aqui rapidinho Vou até deixar aqui no criativo, galera Só pra eu realmente quero ver o Alien X e o Vilgax, mano Ó, entrei aqui no novo mundo Já estou no criativo Vou estar pegando aqui, ó O Vilgax Era pra eu ter liberado isso daqui, galera, ó O Vilgax, mano E ele é bem forte, né Na real, isso é muito resistente Ele não tem tanta força, não Mas era pra eu estar liberando o Vilgax E agora eu vou mostrar aqui pra vocês A permissão do Alien X, ó Vou pegar aqui, ó A chave do controle do Alien X Usa a permissão Na real, eu tenho que virar o Alien X Se eu não me engano Mas vamos estar pegando aqui, então, o Omnitrix, né Ó, virei o Alien X Utiliza a permissão E tem aqui o Alien X, galera E ele é muito forte, mano Porque ele tem, tipo, o controle Onde eu consigo estar controlando aqui o mob, ó Pra cima ou pra baixo Bem forte Temos também um buraco negro Onde eu solto um buraco negro Que faz isso no mundo Tem também o Hakai Que vocês vão ver o que o Hakai faz Ó, toma aqui Hakai Você viu? Acabou E também temos o controle do tempo, galera Que eu não sei pra que serve o controle do tempo Mas eu acho que é pro mob parar, né Ih, parou mesmo Ih, não parou não Mas, galera, essa foi a nossa jornada Do Apenas Um Bloco De Ben 10 Foi vários e vários dias Tem uma playlist aí Caso você não assistiu completo Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E se quiserem mais continuidade Apenas Um Bloco Outras séries como essa Comenta aí que eu posso estar fazendo, demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau